Olá, bem-vindos para mais um vídeo. Eu me chamo Atévaldo Novaes e neste vídeo eu vou ensinar a desenhar uma vaca na Elori. Eu vou começar aqui fazendo o cupim dela. Vou puxar um tracinho assim subindo, aí eu vou arredondando aqui. Aí aqui eu vou subir para fazer o pescoço. Aqui eu faço a orelha. Aqui a cabeça. Aqui eu faço o olho. Aqui eu desço reto, aí eu puxo assim para frente. Faço o nariz aqui, ó. Aí eu desço um pouco. Puxo assim novamente. Aqui eu faço a outra orelha do outro lado. Aqui eu faço a parte de baixo da boca. E aqui eu faço o pescoço, ó. Vou descer assim. Faço as dobras aqui do pescoço. Vou marcando alguns traços aqui. Aqui também eu faço alguns traços. Depois aqui do cupim. Aí aqui eu vou puxar reto. Aí eu vou subir novamente um pouquinho. Vou subir mais um pouquinho. Aí eu puxo reto. Aí eu vou subir. Aí eu vou descer assim arredondando. Aqui eu já faço o rabo dela. Puxo assim mais um pouco. Vou descer assim. Puxo um pouco mais para cá. E aí desço reto. Aqui nessa direção, eu pego a perna dela. A perna da frente. Aqui, ó. Nessa direção aqui. E do cupim, ó. Aí eu puxo assim. Inclinado. Aqui eu vou marcando algumas áreas de sombras. Faço algumas marcas aqui, ó. E aqui eu vou puxar um pouco subindo assim. Aqui eu desço reto. E puxo assim, ó. E aqui eu puxo mais um traço aqui embaixo. Faço a parte aqui do umbigo. Aí eu puxo assim subindo. Aqui tem os peitos. E aqui tem a perna de trás, ó. Puxo assim. Inclinado. Depois eu puxo assim. Inclinado também aqui, ó. Agora eu vou fazer a parte aqui de trás, ó. Eu vou pegar assim. Venho arredondando. Aí quando eu chego aqui, ó. Eu venho. Fazendo aqui o joelho. Aí eu desço reto aqui, ó. E aqui eu já pego a perna do outro lado. Aqui eu desço reto. E puxo assim, ó. Aqui tem os peitos dela. Aqui eu vou marcar a área de sombra. Divisão da sombra para a luz. E aqui eu faço a outra perna aqui, ó. Juntinha com a outra. Aqui do primeiro plano. E aqui eu vou fazer o capim aqui, ó. E aqui eu finalizo aqui o rabo. Agora eu vou começar a fazer o sombramento. E vou falar aqui um pouco do processo do sombramento. E se você quiser saber mais sobre desenhos realistas, eu tenho um curso de desenhos realistas coloridos. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá eu ensino só desenhos realistas coloridos com material acessível. Se você tiver interesse no curso, é só clicar aí na descrição ou no primeiro comentário fixado para conhecer. Aí eu vou fazer o sombramento bem de leve com 8B. No corpo dela todo. Em seguida eu vou fazendo esses traços mais escuros. Aí eu já vou fazendo a orelha e o olho. São partes mais escuras. Ali o nariz também é bem mais escuro. Eu coloco um pouco mais de pressão. E já vou detalhando mais. Aí eu vou colocando mais pressão para fazer essas dobras. Aí do pescoço. Aí eu já vou começando a adicionar algumas sombras. Para ficar mais realista. Essas sombras eu vou colocando mais pressão. Aí embaixo dela também, ali no umbigo, eu coloco mais pressão. Porque tem mais sombra. Aí no início da barriga também. Tem bastante sombra. Já faço ali os peitos também. Aí na ponta do rabo também é bem mais escuro. Já detalha um pouco ali o capim. Agora eu vou detalhar mais. Já fiz a primeira camada. Então agora eu já venho detalhando mais. Já finalizando cada parte. Eu vou escurecendo um pouco mais ali as orelhas. E ali o lado da cara dela. O nariz também. Já vou detalhando mais. Já vou reforçando mais esses traços aí do pescoço. Que são as dobras aí do pescoço dela. As dobras do couro. Faço a sombra ali da orelha. No pescoço. Aí eu já vou detalhando um pouco mais. As pernas da frente. Vou adicionando mais sombras. Aí eu vou fazendo alguns traços aí na barriga dela. Ali nas costelas. Traços na vertical. Vou escurecendo um pouco mais ali os peitos. E a perna do outro lado. Vou escurecendo um pouco mais ali o rabo dela. Vou adicionando mais algumas texturas ali no corpo. Ali na anca também. Na perna. Vou fazendo algumas texturas. E vou escurecer bastante a ponta do rabo. E vou fazer algumas texturas ali no corpo. Ali eu reforço um pouco mais a sombra ali no peito. Escureço um pouco mais. Faço alguns traços na horizontal. Ali na barriga. Na costela no caso. E aí eu detalho um pouco mais o capim. Vou fazendo vários tracinhos. Passa a caneta borracha. Para fazer as partes mais claras. E tá aí o desenho finalizado. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se você tá chegando aqui agora. Gostou do conteúdo. Se inscreva para acompanhar novos vídeos como esse. E se você já é inscrito. Curta, comenta, compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo.